Item número 4, processo número 48500-002954-2014-56, reajuste tarifário anual da cooperativa de distribuição de energia, CERSUL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Relator diretor, Raif Barros. A CERSUL, sediada na cidade de Turro, Santa Catarina, atende cerca de 15 mil unidades de consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 25 milhões. A resolução homologatória 1625-2013 homologou o resultado do último reajuste da CERSUL, que definiu um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,58%. Em 26 de agosto, por meio de 2014, por meio do ofício 104 de 2014, a CERSUL apresentou cálculo de reajuste tarifário anual de 11,57%. Em 1 de setembro, o processo foi redistribuído. E em 11 de setembro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 306 de 2014, na qual apresentou análise do reajuste tarifário anual da permissionalha. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta da resolução homologatória e referendou ao relatório. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é da ordem de 15,19%, onde o consumidor em alta tensão terá um reajuste de 14,4% e o de baixa tensão de 16,13%. Esse efeito de 15,19% é explicado pelo índice de reajuste tarifário de 13,25% na inclusão dos componentes financeiros a ser considerado nos postos da remesa negativo de 1,37% e pelo efeito da retirada dos componentes financeiros a ser considerado no processo anterior de 3,30%, que fizeram parte das tarifas durante o ano tarifário. O efeito da retirada dos componentes financeiros a ser considerado no processo anterior de 3,30% é explicado principalmente pelo financeiro de ajuste da RGR em 2013, no valor negativo de 621.611,01 reais, esse efeito teve o efeito de reduzir a tarifa estabelecida em 2013. A tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram ao efeito médio com a participação de eventuais, eventuais, eventuais dos índices de custos da parcela A e B, a respectiva variação entre o DRP, a atribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e a contribuição de cada componente do financeiro considerado. Com relação a parcela A, a variação dos índices de custos corresponde à variação de 27,90% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 4,58%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecido no processo tarifário da supridora celeste, que foi impactada pelo aumento do custo de mix dos contratos de compra de energia. Outro destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação de 31,9%, em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária de 5,01% desse índice. Essa variação justifica-se pelo aumento das tarifas de uso da supridora celeste no nível de tensão A3. Com relação à parcela B, o incremento foi da ordem de 2,46%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,51%, subtraída do fator X de 2,52%. No gráfico a seguir, nós apresentamos da mesma forma dos votos anteriores, o custo da energia de 18,5%, da distribuição de 56,6%, da transmissão de 18,36%, PROINFA correspondente a 3,1%, CDE de 2,2%, TSE de 0,4% e PDE de 1%. Quando colocamos o mesmo gráfico, mas agora considerando tributos, nós temos o custo da distribuição de 44,9%, o custo da transmissão de 14,5%, o custo da energia de 14,7%, encargos setoriais de 5,2% e ICMS de 20,6% e PIS e CONFINS 0. No que diz respeito aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, que representarão uma variação negativa de 1,77%, destaca-se o financeiro referente à postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu para uma redução tarifária negativa de 2,04%. Na tabela abaixo, são apresentados os financeiros considerados no atual reajuste, com efeito negativo de 1,17%, e os que fizeram parte das tarifas do último ano tarifário, com efeito anual do reajuste de 3,30%. Quando se faz uma comparação entre o valor calculado pela permissionária e o valor calculado pela área técnica da ANEL, observamos que a concessionária permissionária indicou um valor de 11,57%, e a SRE considerou um valor de 11,89% a ser aplicada a partir de 28 de setembro de 2014, portanto, uma diferença muito pequena. Quando analisamos a evolução da tarifa residencial, observamos que o valor da SESU, quando se compara o período de setembro de 2011 ao setembro de 2014, observamos um valor praticado muito abaixo do que vinha sendo praticado em setembro de 2011, da ordem de 227,81%, quando comparo com o 313,55%, e muito abaixo também da trajetória da sua supridora SELESC, e também quando se compara com o IGPM e com o IPCA. Passando de imediato para o item 22, sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da SESU, em relação ao projeto de competência de setembro de 2014 a outubro de 2015, até o décimo dia último do mês subsequente, que contempla um ajuste referente à diferença entre os valores previstos realizados no período de julho de 2013 a agosto de 2014, bem como a previsão para o período de setembro de 2014 a outubro de 2015, da ordem de R$ 189.930,20. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500-002954-2014-56, eu volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SERSU, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,9%, sendo 14,4% para os consumidores conectados em alta extensão e 16,13% para os consumidores em baixa extensão. Fixar as tarifas de energia e uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da SERSU pela supridora Celeste. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 189.930,20, a ser repassado pela Eletrobras e a SERSU, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo a decisão da Auditoria de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da SERSU, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 15,19%, 114,4% para os consumidores conectados em alta extensão e de 16,13% para os consumidores em baixa extensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da SERSU, pela superdora SERSU, fixar o valor das cotas anuais da SERSU e do PROINFA, homologar o valor mensal do recurso da SERSU em R$ 189.930,20, a ser repassado pela Eletrobras da SERSU, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Obrigado.